Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifica a presença. Vereador Aline Sartori. Presente. Vereador Miria, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marcos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Pioto. Presente. Bom dia, Marco. Não tinha visto você no online. Bom dia, presidente. Bom dia, Zé. Havendo um número legal, declaro aberto a presença de sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos. A paz e bem. Cinco minutos a cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Pioto. Favorável. Está aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura recebida da senhora prefeita. PLO 159 autoriza a celebração de aditivo ao termo de fomento número 16, barra 2020, firmado com a Associação Senhor Bom Jesus para a majoração do valor do repasse de recursos financeiros de origem estadual, através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Um valor de R$ 7.500,00. PLO 160 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.976, destinados à manutenção de diversas secretarias e de outras providências. Projeto de Lei Ordinária denomina as ruas 1, 2, 3 e 4 do loteamento de interesse social e bitinga e. PLO 163, estabelece denominação para as ruas do Jardim dos IPs 2. PLO 164, 2020, denomina o Centro de Especialidades Médicas e da Outras Providências, passa a denominar-se do Dr. Vidal Haddad. MTR 251, 2020, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Casa de Leis as previsões de receitas para o exercício 2021 da administração direta e indireta. Assina a senhora Prefeita Municipal. O MTR 252, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Igreja Casa de Leis e os palancetes da receita e despesas consolidados da administração direta e indireta, referente ao mês de junho de 2020. Assina a senhora Prefeita. Solicito o seu secretário que faça a leitura e recebida dos seus vereadores. Projeto de Lei Ordinária nº 159, 2020, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Dispõe sobre a implantação e inclusão da Semana da Capoeira no calendário cultural de eventos oficiais do município de Bitinga, a ser comemorada anualmente na semana do dia 3 de agosto e da Outras Providências. O PLO 161, de autoria do vereador Matheus Carreiro, denomina Rua 3 do Jairim dos IPs 4, de Rua Antônio Augusto de Oliveira. Emenda, denomina Rua 1 do IP 2, de Rua Inácio Sparapan. Emenda da Comissão de Constituição, Leração, Justiça e Redação. Declara de utilidade pública, Associação Filantrópica, Casa de Apoio e Bitinga, Hospital do Câncer, CAIC e da Outras Providências. Emenda supressiva. Emenda modificativa de autoria da comissão. Emenda da Comissão de Constituição, Leração, Justiça e Redação. Ao PLO 142, que estabelece denominação para o Rua 7 do Jairim dos IPs 1, de João Carlos Roncada. Emenda modificativa. Também da Comissão de Justiça e Redação. PRE nº 3, 2020, estabelece novo horário de expediente das repartições da Câmara e da Instância Turística de Bitinga para atendimento ao público. Emenda supressiva. Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Sola, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Projeto de Lei nº 60, 2020, que revoga a Lei Municipal nº 3.401, de 9 de junho de 2010, que regulamenta o disposto no artigo 22 e parágrafo da Lei Municipal nº 971, de 2 de fevereiro de 1971 e da Outras Providências. De Autoria da Mesa da Câmara, a Comissão exara parecer favorável. Assinam Carlos Alberto Dias Marques, Richard Porto de Rosa e também o membro Matheus Carreiro. Comissão de Constituição, Legendação, Justiça e Redação. Exara parecer ao projeto de lei nº 57, 2020, que denomina a rua perpendicular à rua Esperança, de rua Maria Aparecida Cusim. Assinam Tiago, vereadores Tiago, Marco e Marlos. Da Comissão de Constituição, Legendação, Justiça e Redação. Aparecerá a emenda 49-2019 ao projeto de lei complementar nº 4, de 2019, de Autoria do Vereador Antônio Mira. Assinam o vereador Marco Fonseca. Marlos Mancini e Tiago Piotto. Na Comissão de Constituição, Legendação, Justiça e Redação. Emenda nº 3 ao projeto de substituição nº 7, de 2019, de Autoria do Vereador Mira. Substitutivo de Autoria do Vereador Leopoldo. A comissão, de um parecer, é legal regimental constitucional. Na Comissão de Justiça e Redação, exar aparecer ao projeto de lei 73-2020, que denomina a rua D do Residencial do Lago de Marcílio de Oliveira, conhecido como Cambraia. Marco, Marlos e Tiago. Assino. Na Comissão de Justiça e Redação, exar aparecer ao projeto de lei ordinária 144-2020, lei que denomina a rua 5 do Residencial Plano Alto Paraíso, de rua Miguel Marcelo Zucchi. Na Comissão de Serviços Públicos de Ocupação do Solo, estabelece a denominação da rua localizada no centro. Elisaram também parecer favorável. Comissão de Ocupação do Solo, assistência social, educação, esporte e cultura. Denomina a rua 3 do bairro Residencial Riviera e Bitinguense, de rua Augusto Sabino Pereira, projeto de Autoria do Vereador Tiago Piotto. A comissão, exar aparecer favorável. Ainda da Comissão de Serviços Públicos de Ocupação do Solo, denomina a rua 8 do bairro Jardim IP2, de Pascoal Bento Somense. De Autoria do Vereador José, aparecido da Rocha. A comissão também deu parecer favorável. Requer a retirada do PLC nº 1, 2020, que altera a Lei Complementar 2, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Bitinga, regulamenta o uso do solo e das outras providências, encaminhando a matéria em forma de sugestão ao Poder Executivo. Assino o Vereador Mira. E aqui a indicação, sugerindo a criação do projeto de lei complementar, que altera a Lei Complementar 2, de 2009. Segue aqui, anexo, a minuta do projeto, assinado pelo Vereador Mira. Indicação, solicita providências quanto à diminuição do volume de caixas de som na Praça Rui Barbosa. Assinado pelo Vereador Marlos Mancini. Indicação, indica a Secretaria Competente da Prefeitura Municipal, que verifique a possibilidade de instalar, aproveitando a reforma dos sanitários do terminal rodoviário, divisória e porta no banheiro masculino, para ser usado também como feminino, aos finais de semana, quando da grande quantidade de turistas mulheres na cidade. Assinam o Vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Indicação, solicita a roçagem e limpeza da área verde localizada no bairro Jardim Adriana, em caráter de urgência. Assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Ele juntou foto do local. Sugere que seja criado um caderno cívico escolar e incluído como atividade pedagógica na rede de ensino do município de Ibitinga. Assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Indica que sejam instituídas diretrizes para a inclusão da capacitação em noções de primeiros socorros, como atividade pedagógica de complementação curricular na rede de ensino municipal de Ibitinga. Assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Sugere a criação do programa Empresa Amiga da Educação, no município de Ibitinga. Também assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Solicita que sejam garantidas vagas nas escolas municipais para os alunos com mobilidade reduzida no estabelecimento de ensino mais próximo de sua residência. Assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Solicita que seja realizada uma vistoria minuciosa em todas as escolas da rede municipal de ensino para fazer um levantamento de tudo o que precisa ser melhorado em cada uma delas para aumentar a qualidade de ensino. De autoria do Vereador Matheus Carreiro. Solicita para que sejam determinadas ações para não faltarem medicamentos no SAMS e nas demais unidades de saúde do município, bem como melhorias na distribuição destes medicamentos. De autoria do Vereador Matheus Carreiro. Solicita para que seja estudada a possibilidade de implantar na saúde de Ibitinga equipe médica que atenda crianças e idosas de baixa renda, que não tenha condições de locomoção em suas residências, quando dá necessidade de cuidados médicos. Assinado pelo Vereador Matheus Carreiro. Solicita para que seja estudada a possibilidade de entregar medicamentos de uso contínuo nas residências de munícipes que possuem restrição de locomoção. Assinado também pelo Vereador Matheus Carreiro. Solicita a contratação de mais médicos em todas as especialidades que houver maior necessidade. Para melhor atendimento da população em caráter de urgência. De autoria do Vereador Matheus Carreiro. Muitos cidadãos hoje procuram a saúde do município, pois uma consulta particular tem um valor muito alto e as famílias ibitinguenses, em grande maioria, não têm condições em fazer a sua consulta em clínicas. E por esse motivo procuram o atendimento no posto de saúde. Indica reforço no estoque de remédios do posto de saúde de Ibitinga devido ao aumento de gripes nesta época do ano. De autoria do Vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar. Externo a pesar pelo falecimento do Sr. Silvio Neri. Manifestando condolências à família. O Sr. Silvio Neri faleceu no dia 25 de agosto, aos 69 anos de idade. Assina o Vereador Marco Fonseca. Moção de pesar. Pelo falecimento do Sr. Natal Conceição. Manifestando condolências à família. Foi no dia 26 de agosto, foi no dia 26 de agosto. O falecimento do Sr. Natal Conceição, aos 82 anos de idade. Assina o Vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Douglas Levi Prado Lacerda. Manifestando condolências à família. Faleceu no dia 26 de agosto, aos 66 anos de idade. Assina o Vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Henrique Aravecchia. Manifestando condolências à família. O Sr. Luiz Aravecchia faleceu no dia 26 de agosto, aos 57 anos. Também era conhecido como Luiz da Floricultura. Assina o Vereador Marco Fonseca. Moção de pesar, externa pesar, à família Braga. Em decorrência do falecimento do Sr. José Antônio Malé Braga. No dia 25 de agosto, aos 65 anos de vida, faleceu o Sr. José Antônio. Assina os Vereadores José Rocha e Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Ananias Avamor Berlanga. Manifestando condolências à família. Corrido no dia 27 de agosto, o falecimento do Sr. Ananias, aos 69 anos. Assina o Vereador José Rocha. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos Pedrosa. Manifestando condolências à família. Claudelisa, aos 75 anos de idade, faleceu no dia 25 de agosto. Assinado aqui por todos os vereadores. Moção de pesar pelo falecimento da Sra. Claudelisa Raineri Menegues. Manifestando condolências à família. Claudelisa faleceu no dia 26 de agosto, aos 56 anos de idade. Assinam os Vereadores Marco Fonseca, José Aparecido da Rocha, Aline Sartori, Leopoldo, Gabriel Benetácio Oliveira e o Vereador Tiago Pioto. Moção de pesar pelo falecimento de João Antônio Alves, ex-prefeito da cidade de Caioabu. Manifestando condolências à família. Ele faleceu no dia 28 de agosto. E assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da jovem Amanda Martinelli. Manifestando condolências à família. Amanda faleceu aos 17 anos de idade no dia 30 de agosto. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pela família Freitas, em decorrência do falecimento do Sr. Aurélio de Sousa Freitas. Faleceu no dia 31 de agosto de 2020, com 95 anos de idade, deixando todos os familiares com imensa lacuna nos corações. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Rubens Pinto. Manifestando condolências à família. Faleceu no dia 27 de agosto. Aos 83 anos, o Sr. Rubens. Assina os vereadores Marco Fonseca e Antônio Mira. Moção de pesar pelo falecimento de Márcia da Silva Sampaio. Manifestando condolências à família. Márcia faleceu no dia 28 de agosto de 2020, aos 45 anos. Assina os vereadores Marco Fonseca, José Aparecido da Rocha e Tiago Pioto da Silva. Ofício. Solicita teste em massa de Covid-19 nos funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Considerando o requerimento de formação 275-2020 de minha autoria, protocolado em 18 de 8 de 20. Considerando o MTR 248-2020, respondido antes da sessão legislativa ordinária de 25 de 8 de 2020. Considerando que várias empresas de iniciativa privada, quando descobrem que um funcionário está com Covid, realiza teste em massa, pagos com o próprio recurso e não com dinheiro público, conforme a orientação do Samus, requer. Teste rápido em todos os funcionários dessa Casa, a exemplo do que realizam as empresas de iniciativa privada e também de outros órgãos públicos, que não se encontram no caos que estamos. Assina o vereador Marco Fonseca. Assunto Requerimento de Informação. Excelentismo, Sr. Presidente. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que este documento seja encaminhado ao Ministério Público para que tome as providências necessárias. O destinatário é o Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria Pública de Ibitinga. Considerando o requerimento de informação nº 79, 2020, de minha autoria, protocolado em 9 de março de 2020, requerendo informações sobre a Lei Municipal 4.951, de 13 de novembro de 2019, que estabelece a denominação de avenida do município e de outras providências, oriundo do Projeto de Lei Ordinária nº 192, barra 2020. Considerando o ofício 46, 2020, de minha autoria, protocolado em 14 de agosto de 2020, ainda sobre a mesma avenida, considerando que a lei revogada é do ano de 1964, Lei Municipal 738, de 7 de março de 1964, ou seja, há mais de 50 anos, considerando que, no ordenamento jurídico brasileiro, a lei orgânica é o que disciplina o funcionamento de determinadas categorias específicas, magistratura nacional, ministério público, etc. Considerando que, no estrange a lei orgânica municipal, deve subordinar-se tanto à Constituição Federal, quanto pela Constituição Estadual, em função do poder derivado. Considerando, aliás, o inciso 1º, artigo 30 da Constituição Federal, que atribui a competência para o município legislar sobre assuntos de interesse local, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconhece a capacidade proveniente da lei orgânica municipal, seja pela iniciativa do prefeito, seja do Poder Legislativo, para promover a alteração do nome de vias, ou de via pública, ou via vias públicas. Saliento que a mudança de nome, salvo o melhor juízo, das vias públicas deverá observar as seguintes regras, após muitos estudos. Um, se ostentar o mesmo nome há, pelo menos, 10 anos, somente poderá ser modificado após a realização de plebiscito, junto à população diretamente interessada, entendida como aquela que habita na via que se pretende renominar, com resposta favorável da maioria absoluta dos respectivos eleitores, que comparecerem às urnas, realizada a consulta mediante convocação da Câmara Municipal, após requerimento de qualquer vereador do prefeito municipal, da própria população, observando sempre as prescrições da lei orgânica sobre o plebiscito. Dois, a renominação de vias públicas, que ostentem o mesmo nome há, pelo menos, 10 anos, somente poderá ser proposta se vier acompanhada de abaixo-assinado, firmada por, pelo menos, 60% dos moradores da via, comprovada através de cópia da guia de IPTU, ou outro comprovante de semelhante teor. Três, sempre que houver mudança em nomes de vias públicas, deverá a Prefeitura Municipal comunicá-la aos órgãos de prestação de serviços de transporte, de serviços públicos urbanos, água e esgoto, energia elétrica, telefonia ou empresas delegadas à prestação desses serviços, às forças policiais, militares, ao corpo de bombeiro, hospitais, serviços de ambulâncias, públicos ou privados. Quatro, por conveniência pública devidamente justificada. Cinco, sendo a lei orgânica do município um conjunto de normas que disciplinam as regras da administração pública e dos poderes municipais, pode e deve ser considerada uma espécie de constituição do município. Além das atribuições do prefeito ou da prefeita, dos feriadores e das políticas públicas, deve existir normas relativas à organização e desenvolvimento do município, inclusive o uso e ocupação do solo urbano. Assim, nada obsta que o lapso temporal mínimo de 50 anos seja utilizado como parâmetro para impedir a alteração do nome de um logradouro público. Seis, também não será permitida a alteração se a mudança causar clamor público. Sete, a inalterabilidade não causa insatisfação para a população embitinguense, considerando a notoriedade, o valor histórico, a antiguidade da raça japonesa, bem como a contribuição para o desenvolvimento cultural do município. Pelo princípio da decimetria, fica patenteado que o regramento jurídico autoriza a inalterabilidade do nome do logradouro público, baseado no artigo 30, inciso 1º, combinado com o artigo 84, inciso 4º, ambos da Constituição Federal, de 5 de 10 de 1988. 8. Se assim não fosse o projeto de lei que admite alteração, deve superar as fundamentações retro mencionadas e conter uma justificativa que inclua a biografia da pessoa que se pretende homenagear, pessoa física, a relação das obras realizadas, ações meritórias, relevância e etc. Assim, requer, juntada ao requerimento de informação nº 79 de 2020, a exemplo do ofício nº 46 de 2020, o envio ao Ministério Público. Sala das Sessões, de Janeiro e de Estorniolo, 25 de agosto de 2020, assina o vereador Marco Fonseca. E ele juntou aqui o material já mencionado no ofício. Eu solicito ao senhor secretário que faça leituras diversas dos senhores vereadores. Do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao senhor presidente da Câmara, venho pelo presente restituir a vossa excelência o ofício nº 229 de 2020, protocolizado na Promotoria da Justiça, sob o nº 232 de 2020, trazendo indagações a respeito da Lei Municipal 4.951 de 2019, a qual estabeleceu a dominação da Avenida do Município de Bitinga, vez que nos termos do artigo 129, 9º da Constituição da República, é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de consideração, assina Eduardo Maciel Crespilho, segundo promotor de Justiça de Bitinga. e aqui tem todo o abaixo-sinado, outros documentos aqui, a cópia da lei de que denomina o próprio municipal. Processo caixa do município de Bitinga, notificamos o recebimento do contrato de repasse 390 mil reais no âmbito do programa Turismo, projetos de infraestrutura turística, construção, revitalização e reforma da orla no Rio Jacaré-Iguaçu, no município de Bitinga, a liberação de um recurso de 390 mil reais. O Ministério Público do Estado de São Paulo envia o ofício para protocolo. Comunica a vossa senhoria que o ofício 892-2020 foi encaminhado à promotoria de Justiça Eleitoral, promotoria de Justiça de Iacanga para conhecimento de eventuais providências. É sobre um protocolo, o ofício 47-2020, aqui assinado pelo vereador Marco Fonseca, solicita a suspensão dos pagamentos e ou diminuição dos valores que são pagos ao Grupo de Rosa de Comunicação mediante diminuição das prestações de serviços conforme a recomendação do Ministério Público durante o período eleitoral. Cópia do ofício. Aqui tem a recomendação do Ministério Público e fica aí disponível. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 281 requer informações sobre a Feirinha da Vila Maria que ocorre aos domingos no bairro. É real a informação de que a senhora prefeita pretende retirar os vendedores da tradicional Feirinha da Vila Maria que ocorre aos domingos? Se a resposta for afirmativa, qual o motivo? Assina o vereador Marco Fonseca. Requerimento 281 do vereador Marco Antônio da Fonseca está em discussão. Vereador? Por favor, presidente. Uma palavra, vereador Marco. Mais uma vez, cumprimento vocês que estão aí presencialmente, quem está em videoconferência, os funcionários desta casa. Chegou o meu conhecimento que nesse final de semana teve alguns membros da Prefeitura Municipal, principalmente do primeiro escalão da senhora prefeita, dizendo da possibilidade de retirar os feirantes da feira da Vila Maria, da feira do domingo, daquele local. Então, eu acho isso um ato completamente ensino, algo que seria desastroso para a nossa comunidade, para aqueles feirantes. Razão pela qual indago a senhora prefeita se isso é ou não real. Com a palavra, vereador Carlos. Bom dia a todos novamente. O requerimento do vereador é interessante porque interessante e de outra forma até é estranho, porque eu sou um dos vereadores que mais vão na Vila Maria, uma vez que eu morei 25 anos ali, né? E domingo eu estive na Vila Maria e pediram para mim alguns benefícios a favor da feirinha. E eu estive em contato com a senhora prefeita e com o secretário Antônio Carlos Feitosa, o qual estão tentando fazer melhorias no local e pelo jeito vai acontecer melhorias. Eu acredito que até o final do ano agora acontece melhorias naquele local ali. E os feirantes ali, eles me pediram uma coisa que eu achei até interessante, mas depois eu conversava com outros feirantes, eu falei que teria que ser debatido. Teve feirante ali que pediu para mim se haveria possibilidade de trocar de lugar a feirinha, se poderia colocar ali em frente à igreja católica, que é bem perto da escola ali, né? Aí eu falei, olha, a situação é a seguinte, tem que ser feita uma reunião com todos os feirantes e eles sim decidirem, porque o que você está me pedindo para mim, eu acho que não é viável, mas se todos os feirantes quisessem mudar de local, teria que ser feita uma reunião, colocar ali as pessoas que estão ali há muito tempo, porque eu acho que vai perder se mudar a feirinha de local, toda aquela química que tem o povo com aquela rua que muitas vezes foi lotada por pessoas que frequentavam a feirinha. Inclusive eu, quando morava ali, eu ia todos os domingos buscar legumes para a semana toda. Então, eu acho que o requerimento é válido, sim, mas eu acho que não procede porque eu estive conversando direto com a prefeita e ela quer fazer melhoria para o local, mas tudo bem, vamos assinar o requerimento junto sim. Todo que for requerimento para a informação nós vamos assinar juntos sempre. Senhor presidente, só uma parte. Pois não? É importante o que o vereador Carlinhos acabou de colocar e é muito mais importante a gente ouvir a palavra da prefeita, até porque nós somos um poder, um poder legislativo, então nós não temos autonomia de saber uma coisa da outra. Então, vamos esperar aí a resposta do executivo e eu rogo pelo apoio dos demais vereadores. É até importante o requerimento que se for para melhorias, fazer alguma melhoria que possa atender às necessidades daquele esperante e talvez alguma dúvida que possa ter através do requerimento pode ser esclarecido. Está em votação? Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável, presidente. Todo requerimento é favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Piotr? Favorável. Está aprovado. O requerimento 282 de autoria também do vereador Marco Fonseca requer cópia do processo licitatório da cantina da FEMIB, Fundação Municipal Educação de Bitinga. Requer a cópia do processo bem como se existe vedação para possíveis concorrências de ambulantes num raio de 100 metros. Está em discussão o requerimento 282 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão? Por favor, presidente. Pois não, Marco, com a palavra. Obrigado. É também importante requerimento que eu apresento porque chegou ao meu conhecimento que a faculdade nossa, que é uma fundação e uma autarquia, tanto a FEMIB quanto a FAIB, realizaram um procedimento recitatório para o uso da cantina. Procedimento dentro da legalidade, certinho. E que ali consta, e eu não encontrei isso no site, consta um raio de 100 metros aonde não poderia ter nenhum tipo de concorrência com a faculdade. Fui procurado por algumas pessoas, mesmo não estando tendo aula na faculdade, mas continua válida o procedimento recitatório, inclusive com o devido recolhimento dentro da legalidade. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos também tomar as devidas providências, uma vez que faz parte do poder executivo e como, assim como o SAA e o SAMIS, a nossa faculdade também é um braço do poder executivo e por ser um braço elas têm que estar em perfeita sintonia. Então não pode o poder executivo tomar atitudes que contrariam aquilo que foi realizado dentro da faculdade, assim como não pode a faculdade tomar ações que contrariam aquilo que o poder executivo que a administração direta toma. O senhor rogo aí pela aprovação dos demais pares para que nós possamos ter conhecimento se isso também é verídico ou não. É isso, senhor presidente. Votação. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Leopoldo. Favorável. Carlos. Favorável. Mira. Favorável. E Aline. Favorável. Aprovado. Requerimento 283. Requer informações sobre limpeza de área verde no Parque São Judas. De quem é a responsabilidade de realizar a roçagem e limpeza da área verde localizada na esquina das ruas? Margarida Pilhalarmi. Pepeira. E Ciro Lopes da Silva no Parque São Judas. Caso seja da Prefeitura, quando o serviço será realizado? Caso seja de propriedade particular, por quais motivos o proprietário ainda não recebeu notificação para a realização do serviço de limpeza? assinado pelo vereador Richard Porto de Rosa. Está em discussão o requerimento 283 do vereador Richard. Richard. Não, presidente. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Marcos. Favorável. Estou favorável. Marcos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Eu também sou favorável, viu, senhor presidente? Perdão. Moção número 328 barra 2020. Moção de aplauso. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bitinga pelo aniversário de 45 anos que aconteceu no dia 23 de agosto de 2020. Tendo enorme satisfação em parabenizar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bitinga pela comemoração dos 45 anos e em todo esse tempo desenvolvendo um papel fundamental para a qualidade de vida de seus alunos. Assina o vereador do vereador Marco Fonseca. Está em discussão a moção de aplauso do vereador Marco. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável, senhor presidente. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável, senhor presidente. Richard. Favorável. E outro. Favorável. Está aprovado. Moção 330 de 2020. Moção de aplauso à Unimed de João Pessoa pela cartilha Informações Urgentes sobre o Covid-19. Um excelente trabalho desenvolvido para orientar a todos sobre o vírus de todos os cuidados com a doença. da autoria do vereador Marco Fonseca e ele juntou aqui uma cópia da cartilha. Está em discussão a moção de aplauso 330 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. E outro. Favorável. Aprovado. Moção de aplauso. Moção 333. A Associação Cristã de Recuperação e Reintegração Social Casa Bete Chalão Casa de Paz pela realização da Semana de Prevenção e Combate às Drogas e ao Alcoolismo que aconteceu de 24 a 29 de agosto de 2020 por lives pelo canal YouTube da Associação. destinatário, o senhor pastor Jorge Luiz Torres, o senhor William Dutra, o senhor psiquianalista, doutora Maraíza Kalli Jury, o Tiago Pioto, o Paulo Francis, conselheiro tutelar, o senhor Astro Gil do Camilo Borges Filho, ministro religioso e representantes da Bete Chalão. Assinam os vereadores José Aparecido da Rocha e Tiago Piotro. Está em discussão a moção de aplauso. 233. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favor. Carlos. Estou favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Carlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. E outro. Favorável. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna dos senhores vereadores. Tribuna dos senhores vereadores. Marco. Tribuna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Marlos. Obrigado, Zé. Não. Matheus. Muito obrigado, presidente. Richard. Não. Piotro. Não. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Faça a presidência ao vereador Marlos. A presidência ao... Com a palavra, vereador Zé Rocha. Bom dia, senhores vereadores. Os funcionários dessa casa. Eu só vou destacar uma moção de aplauso e uma visita que eu tenho feito na UBS. O EGSF dos bancários. Eu quero parabenizar todos os profissionais e o pastor Jorge, que todo ano faz esse trabalho de prevenção às drogas, e aos profissionais que disponibilizaram o seu tempo para fazer uma excelente palestra em uma live sobre o trabalho de prevenção e combate à droga. Então, nós temos que valorizar e parabenizar o vereador Pioto, psicólogo e vereador dessa casa, a doutora Maraíza, o William Duda, psicanalista, o Francisco, conselheiro tutelar, o Astro Gil, o Camilo Borges, que é o ministro religioso, representante da Beth Chalão também, e o pastor Jorge, toda a equipe, todos os que estevem engajados nesse evento, nesse trabalho, que é muito gratificante. É importante nós buscarmos conhecimento, porque, infelizmente, a droga vai além da prevenção também, vem da estrutura familiar, vem de um trabalho forte da questão de, somente das seguranças, de estar impedindo aí, infelizmente, que o tráfego vem crescendo muito rápido, está inserindo muito rápido dentro da sociedade, você percebe que, na pandemia, os jovens, nós, ociosos, não estão na escola, outros não estão aí sem atividade nenhuma, está faltando aí, infelizmente, hoje não temos atividade esportiva, não temos aulas, não temos outras questões, e o jovem está muito ocioso e acaba, infelizmente, entrando no mundo das drogas. Entrar é fácil, sair é difícil. Então, parabenizo a todos os profissionais que estevam engajados na semana de prevenção e combate às drogas. Visitando o SF dos bancários, conversando, até conversando com alguns profissionais, se fala muito sobre a população, utilizar mais os nossos postinhos, evitar de estar frequentando a nossa UPA. Então, tive uma conversa muito importante sobre essas questões, na qual o doutor Gessé, parabenizo ele, que está atendendo, além das consultas marcadas, mas atende aquelas pessoas que não têm os sintomas mais de COVID, que às vezes vão até a UPA, frequentar constantemente a UPA, principalmente porque está com a dor de cabeça, ou está com qualquer outro motivo que leva eles à UPA, e está fazendo esse atendimento. Isso é muito importante, evita as pessoas de estar frequentando a UPA por questões que não sejam COVID. Então, as pessoas que estão com COVID, que não estão com COVID, que procurem os nossos postinhos. Então, já estive conversando muito sobre essa questão e sobre os trabalhos que estava fazendo lá no nosso SF, não somente lá, mas em outras unidades básicas de saúde também. É só isso, senhor presidente. Eu retorno a palavra ao presidente Zé Rocha. Presidente. Terminado o expediente, passamos a 15 minutos de intervalo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Quer solicitar a dispensa do intervalo? O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Está em votação. Aline. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Richard. Favorável. Mateus. Favorável. Pioto. Favorável. Está aprovado. Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Vereador Tiago Piotro. Presente. Tiago Piotro. Presente. Avendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Sim. Quero consultar os senhores vereadores que estão em home office. Temos um projeto de lei, que autoriza o serviço autônomo municipal de saúde, o SAMI, celebrar convênio e cooperação com o município de Araraquara. Por intermédio da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Saúde para a execução de ações de serviços de atividade no enfrentamento das emergenciais em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Eu quero solicitar os senhores vereadores se estão de acordo. Marco. Senhor presidente, eu estava lendo o projeto. A hora que chegou hoje, sou favorável. Sim, vai ter no mesmo modo que foi feito o outro convênio, né? Exatamente, sou favorável. Então tá jovem. Marlos. Favorável, Zé. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Pioto. Favorável. Então tá aprovada a inclusão na hora do dia. E nomeio com o relator especial, o vereador Bira. Requerimento de urgência especial, inclusão na hora do dia do projeto. Lei ordinária, PLO 160, 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento, aprovado pela Lei Municipal 4976, destinada à manutenção de diversas secretarias e das outras providências. Aqui, senhor presidente, assinado pelos vereadores Marco Fonseca, Thiago Pioto, Aline Sartori, José Aparecido da Rocha, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Antônio Mira. Aqui na inclusão na hora do dia, o PLO 160. Assinatura de todos os vereadores. Discussão. Perdão, no meu... A inclusão na hora do dia, tá aqui, todos os vereadores. Está em votação a inclusão na hora do dia. Marco. Estou favorável, senhor presidente. Matheus. Favorável, senhor presidente. Marlos. Favorável. Richard. Favorável. Pioto. Favorável, presidente. Nomei como relator especial, o vereador Carlos Alberto Dias Marques. Requerimento de inclusão na hora do dia, do PLO 158 de 2020, protocolado nessa casa em 26 de 8 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Celebração de aditivo ao termo de fomento número 16 de 2020, firmado com a Associação do Sr. Bom Jesus de Bitinga, para a majoração do valor de repasse de recursos financeiros de origem estadual, através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Assinado pelos vereadores Marco Fonseca, Leopoldo, Aline, José Rocha, Tiago Pioto. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Está aqui o PLO 158, a inclusão na ordem do dia. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Pioto. Favorável. Está aqui a aprovada a inclusão na ordem do dia. O meu vereador Leopoldo Gabriel Benetácio. Sr. Presidente, já com o relatório do vereador nomeado, projeto de lei ordinária nº 165-2020, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar convênio de cooperação com o município de Araraquara, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, para execução de ações de serviços e atividades de enfrentamento de emergências em saúde pública, de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19. Parece ser assinado pelo relator. Verificou que o mesmo é legal, regimental ou constitucional, no termo do artigo 241 da Constituição Federal, nº 29, inciso 14 e 102 da Lei Orgânica Municipal, sendo a propositura de iniciativa privativa do Sr. Prefeito, da Sra. Prefeita. Assim, manifesto-me favoravelmente a sua regular tramitação. Antônio Ismael Alves de Miriam. Está em discussão o PLO 165, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar convênio. Discussão. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável, Sr. Presidente. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Piotr. Favorável. Está aprovado. Projeto de lei ordinária, nº 160, 2020, que autoriza o Poder Executivo a haber créditos adicionais especiais ao orçamento, destinado à manutenção de diversas secretarias e de outras providências, com um relatório elaborado pelo vereador Carlos Alberto Dias Marques. Verificou que o mesmo é legal com a emenda, tem uma emenda de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O vereador verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. A emenda da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, anexa ao projeto e a justificativa da comissão. As emendas vêm corrigir o projeto, conforme apontado pela diretora financeira da Casa, em seu parecer técnico, para correções redacionais. Assinam da comissão a Lini Sartori, o vereador Antônio Mira e o vereador Leopoldo Benetaz de Oliveira. Está em discussão a emenda 160 do projeto de leis que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito nacional. Está em discussão a emenda. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Favorável. Está aprovado. Agora o projeto com a emenda. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Favorável. Aprovado. Vai para a redação final. O PLO número 158, autoriza a celebração aditiva ao termo de fomento firmado com a associação do Sr. Bom Jesus para a majoração no valor de repasse de recursos financeiros de origem estadual através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. O relator especial, o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, verificou que o projeto, com a emenda apresentada pelo vereador Tiago Pioto, a emenda passa a ser legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 29, inciso 11 da lei orgânica municipal. A emenda do vereador Tiago Pioto é uma emenda modificativa e a propositura tem a intenção de apenas adequar o artigo 2º do referido projeto com a sua finalidade, conforme emenda, não alterando o seu desígnio. e não, o vereador Tiago Pioto. Está em discussão a emenda? Discussão a emenda sobre o projeto PLO 158, discussão, votação. favorável Aline favorável Mira favorável Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável Matheus favorável, seu presidente Richard favorável Tiago favorável 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 está aprovada a emenda, o projeto com a emenda, discussão, votação, votação, Aline favorável Mira favorável Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável favorável Marlos favorável Matheus favorável, presidente Richard favorável favorável Pioto favorável favorável está aprovado vai para a redação final favorável senhor presidente presidente a comissão de orçamento finanças e contabilidade já enviou aqui a redação final ao PLO 160 2020 atendendo a solicitação feita em sessão por vossa excelência para a comissão de orçamento finanças e contabilidade elaborar e apresentar a redação final informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a esse para ser apreciada pelo igreja plenário essa colheira da casa de leis assinam Aline Sartori Antônio Ismael Alves de Mira Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira aqui apresenta a redação final tem aqui a comissão de orçamento redação final ao PLO 160 está em discussão votação Aline favorável Mira favorável senhor presidente Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável Matheus favorável Richard favorável Pioto favorável está aprovada a redação final A comissão de constituição legislação justiça e redação elaborou e apresenta a redação final ao PLO 158 2020 para ser apreciada pelo igreja plenário desta colheira da casa de leis celebração de aditivo ao termo de fomento com a associação senhor bom jesus para a majoração do valor do repasse de recursos financeiros de origem estadual membros da comissão e membros da comissão marco fonseca marlos mancini tiago piotr está em discussão o PLO 158 redação final discussão votação Aline favorável mira favor Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável Matheus favorável senhor presidente Richard favorável Tiago favorável está aprovada a redação final o projeto que já estava com eles na hora do dia senhor presidente comissão de constituição legislação justiça e redação encaminhou a redação final ao PDL número 18 2020 de autoria do vereador Marlos Ribas Mancini um projeto decreto legislativo que consiga na título de cidadã e bitinguense a senhora custódia Maria Sampaio Ramos redação final redação final redação final redação final ao PDL 18 do vereador Marlos está em discussão redação final votação Aline favorável 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 Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável Matheus favorável Richard favorável Pioto favorável está aprovado da comissão de constituição legislação justiça e redação redação final ao PDL número 19 2020 consiga na título de cidadão e bitinguense o senhor Antônio de Rienzo de autoria do nobre vereador Marlos Mancini comissão representada aqui pelo seu presidente Marco Antônio da Fonseca redação final do PDL 19 do vereador Marlos está em discussão Aline favorável convida a nós hein Marlos Mira favorável Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável quem votou favorável está convidado Matheus favorável Richard favorável Tiago favorável aprovado vota Zé mesmo sem poder vota presidente foi? vota presidente mesmo sem poder nem na festa sou favorável então projeto de lei PLO 84 2020 de autoria do vereador José Aparecido da Rocha que denomina a rua 8 do bairro Jardim IP2 de rua Pascoal Bento Somense a comissão de constituição a comissão de constituição a comissão de constituição a comissão justiça e redação apresentou emendas modificativas 1 altera a redação do artigo 1º do PLO nº 84 passando a constar a constar como segue rua 8 do IP2 do Jardim IP2 passa a denominar-se rua Pascoal Bento Somense 2 fica alterada a redação do artigo 2 do PLO 84 passando a constar com a seguinte redação o poder público municipal fará cumprir a lei vigente no intuito de fixar placas denominativas no logradouro emendas apresentadas tem o propósito de corrigir erros relacionais e adequar o projeto às técnicas legislativas ensinam os vereadores Marco Fonseca Marlos Mancini e Tiago Piotto emenda número 1 emenda número 2 a comissão também apresenta uma emenda modificativa altera a redação do artigo 2º do PLO 84 passando a constar com a seguinte descrição o poder público municipal fará cumprir a lei vigente no intuito de fixar placas denominadas e fixar placas denominativas no logradouro assina Marco Fonseca Marlos Mancini e Tiago Piotto está em discussão a emenda número 2 está em discussão a emenda número 2 votação Aline favorável Ira favorável Carlos favorável Leopoldo favorável Marco favorável Marlos favorável Matheus favorável presidente Richard Richard favorável Tiago favorável também sou favorável como foi aprovada que a emenda número 2 caia a emenda número 1 a aprovação da emenda número 2 ela prejudica parcialmente a emenda número 1 e se aprovada a emenda número 1 a comissão fará aí a redação final depois se for aprovada juntamente com o projeto agora a emenda número 1 a emenda número 2 Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável, senhor presidente Richard Favorável Tiago Favorável Favorável o projeto com as emendas Discussão Votação Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável, senhor presidente Richard Favorável E outro Favorável Também sou favorável Está aprovado Projeto de lei ordinária Número 60 2020 Autoria da mesa diretora Revoga a lei municipal Número 3.401 De 9 de junho De 2010 Que regulamenta O disposto No artigo 22 E parágrafo Da lei municipal 971 De fevereiro De 1971 E da outras providências Projeto de lei O PLO Número 60 De 2020 Que revoga a lei municipal 3.401 De 9 de junho De 2010 Que regulamenta o disposto O artigo 22 Do parágrafo Da lei municipal 971 De 2 de fevereiro De 1971 E da outras providências Está em discussão Discussão Votação Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável Sr. Presidente Richard Favorável Pioto Favorável Também sou Favorável Está Aprovado O PLO Número 85 2020 De autoria Do vereador Tiago Pioto da Silva Denominação A rua 3 Do bairro Residencial Riviera Ebitinguense De rua Augusto Sabino Pereira Emenda Da comissão De constituição Legislação Justiça E redação Emenda Modificativa Fica alterada A redação Do artigo Segundo Do PLO Passando A constar Com a Seguinte Descrição Artigo Segundo O poder Público Municipal Fará cumprir A lei Vigente No intuito De fixar Placas Denominativas No Logradouro Assinam Os vereadores Marco Fonseca Marlos Mancini E Tiago Pioto Está em discussão A emenda 1 Discussão A emenda Votação Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável Richard Favorável Tiago Favorável Também Favorável Está Aprovada A emenda 1 O projeto O PLO 85 Com a Emenda Está em discussão Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Marcos Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável Sr. Presidente Richard Favorável Tiago Favorável Também Também Estou favorável Está Aprovado A redação Final Lo Lo 139 2020 Autoria Do Executivo Municipal Estabelece Denominação De rua Localizada No centro Passa Denominar-se Rua Maria Aparecida Cozim A rua Perpendicular A rua Esperança Localizada Na quadra 149 Lotes A 2A E 2B No centro Está em discussão O PLO 139 No Poder Executivo Discussão Votação Aline Favorável Mira Favorável Carlos Favorável Leopoldo Favorável Marco Favorável Marlos Favorável Matheus Favorável Favorável Richard Favorável Tiago Favorável Também Favorável Está aprovado Redação Final Então está aprovado Esse não tem Redação Final Passamos para a explicação Pessoal Três minutos para cada Vereador falar sobre as atitudes pessoais Dentro da sessão Ou no exercício Seu mandato Explicação Pessoal Marco Explicação Pessoal Obrigado Presidente Marlos Explicação Pessoal Não Obrigado Matheus Obrigado Seu Presidente Richard Não Obrigado Presidente Piotr Com a palavra Vereador Carlos Bom dia Mais uma vez Só quero falar De uma indicação Que eu fiz Semana Eu estou sempre Na rodoviária E ali está sendo Feita uma reforma Uma reforma Até que veio Com recursos Do deputado Paulinho da Força Destinado A vereadora Aline Que foi muito Importante Uma vez Que a rodoviária Estava caindo aos Pedaços Foi feita uma Reforma Muito lá Trás E agora Está sendo Feita uma Reforma Mas na minha Indicação Eu coloco Assim Para o setor Competente Da prefeitura Que verifique A possibilidade De instalar Aproveitando A reforma Sanitário Do terminal Rodoviário Divisória E porte No banheiro Masculino Para ser usado Também Como feminino Aos finais De semana Quando da grande Quantidade Turista De mulheres Na cidade É nítido Que todas as Vezes Que tem um Enchimento Na cidade Turista Os ônibus Eles vêm Sempre com 46 pessoas Antigamente Até 51 Pessoas Hoje Os ônibus São 46 E 42 Pessoas E sempre Quando vem Ônibus Lotados Para Ibitinha E vem Sempre um Número Expressivo Quando é 300 200 ônibus Vem uma quantidade Bastante grande De mulheres Homens É muito pouco Vem comprar o bordado É muito pouco homens E quando vem homens Junto No ônibus Vem 46 pessoas 10 é homens 6 é homens 5 é homens O resto é tudo mulheres Então o que eu indico Aqui ao setor competente Para que faça um estudo E que no banheiro Masculino Da rodoviária Fizesse uma divisória Com uma porta Nos dias Normais Da semana Poderia ser aberto Normal aquela porta E ser usado Por todos Mas nos dias De movimento grande Na nossa cidade Que fosse fechar Aquela porta E diminuir Se o espaço Para o banheiro masculino Uma vez Que o banheiro feminino Sempre é mais usado Sempre é mais requerido E as pessoas E as pessoas Muitas vezes Ficam até de fora Numa fila Eu participo muito Ali na rodoviária E eu vejo Quando tem um grande Número de pessoas De bitinga Existem filas Para usar o banheiro E muitas vezes Não tem espaço Então Para que o setor competente Pudesse estudar A possibilidade De fazer uma divisória Assim E colocar uma porta E com essa porta ali Facilitaria até O serviço Daqueles que trabalham ali Para fazer a manutenção E a limpeza do local Era isso Sr. Presidente Muito obrigado Solicito o Sr. Secretário Faça Leitura Já vi Comunicado Comunicado Do Presidente da Câmara Conforme estabelecido Pela Resolução 5.477 De 18 de agosto De 2020 Que prorrogou De forma excepcional E em razão Da pandemia Do novo coronavírus Do Covid-19 O mandato Da 11ª Legislatura Do Parlamento Jovem De Bitinga Para dois anos Comunica que a primeira Sessão Legislativa Do Parlamento Jovem Da 11ª Legislatura Ocorrerá no dia 2 De setembro Amanhã Às 14 horas Com acesso ao público Com acesso ao público Com acesso ao público Proibido Podendo os vereadores Mirins Participarem por meio De sistema virtual Pela plataforma De videoconferência Comunica que A primeira Sessão Legislativa Do Parlamento Jovem Será gravada E disponibilizada Nas redes sociais Da Casa Após o período Eleitoral Este ano Que se encerra No dia 15 de novembro 31 de agosto De 2020 Assino o presidente Da Câmara José Aparecido Da Rocha Eu solicito Antes de nós Encerrar Fazer um minuto De silêncio Como nós Vemos fazendo Toda A sessão Para aqueles Aparecidos Das perdas De antiqueridos Não somente Pelo Covid Mas Infelizmente Por outras mortes Estão acontecendo Colocar um minuto De silêncio Para os familiares E todos aqueles Também Que estão precisando De oração Que estão internados As famílias Que perderam Seus entes queridos Que nós possamos Nesse momento Dedicar um minuto De silêncio De silêncio De silêncio Então De silêncio De silêncio Obrigado. Mas pode sofrer alteração de horário. Um bom dia a todos, a paz e bem.